Achei o homem de pão aqui. Vou dar uma passeada. Tá. Ixi, alguém assim ferrou ali, ó. O Alif, ó. Caraca, ainda vai ter que ir embora. Ah, o Alif já aconteceu? Já. Já. Escutando o senhor, mas vai lá. Esse cara tá bom, daí tu pegou ela. Tu vai continuar aí. O que dá? Eu vou continuar aí que isso vai entrar na volta. Não vem. Escutta! O que é isso? Não. O que é isso? Ele é um minuto. Ele é um minuto. Onde? Onde? A cara que ele viu comigo? Onde? Chega! Chega! Tô chegando, sai daqui, tá? Merda! Vou chegar por cima! É! Sai daqui! Pelo caduço! Pelo caduço! Agora, desce! Sai daqui! Ainda tá frente! Aonde? Vai embora mesmo! Ela não tem que acabar! Não, aí! Lá que bota! Que", que? Lá que seja! Ela não tem que acabar! Não! Não, aí! Que atreve o maior caminho! Eu comeci, aonde ... Que. 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 E aí o 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